Olá, eu sou Rafaela Vivas, está no ar mais uma edição do Justiça Agora com informações do Poder Judiciário. Uma ação do Ministério Público Federal quer obrigar o município de Uberlândia, em Minas Gerais, a credenciar e contratar no prazo de 10 dias profissionais de otorrinolaringologia. A medida busca acabar com a fila de mais de 5 mil pacientes, sendo quase um terço crianças que aguardam atendimento pelo SUS desde 2023 para realizar algum tipo de procedimento na especialidade. Os contratados devem realizar todos os procedimentos regulados pela Secretaria Municipal de Saúde de Uberlândia no prazo de 90 dias. E a terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o exame de um recurso do Fluminense Futebol Clube do Rio de Janeiro contra o reconhecimento da rescisão do contrato do zagueiro Henrique Banz por causa do atraso de 11 meses no recolhimento do FGTS. Para o TST, o atraso persistente no cumprimento das obrigações trabalhistas justifica a chamada rescisão indireta ou justa causa do empregador, em que a empresa tem de pagar todas as parcelas que seriam devidas no caso de dispensa imotivada. O Justiça Agora fica por aqui. Continue com a nossa programação. O Justiça Agora fica por aqui.